ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Mais um envolvido na morte do soldado da PM, Paulo Portilho, é preso. Dos 15 suspeitos, dois ainda estão foragidos. No Campos Elíseos, zona centro-oeste de Manaus, morador de rua é assassinado a pedradas. Por causa da vazante, 11 municípios dos rios Juruá, Purus e Madeira estão em estado de atenção. É grave o estado de saúde do deputado federal Sabino Castelo Branco, vítima de um AVC. No Amazonas, número de geração de empregos cresce, mas desemprego ainda preocupa. E seleção brasileira masculina de vôlei desembarca em Manaus para jogo contra os Estados Unidos. O Jornal em Tempo, desta segunda-feira, já está no ar. Boa noite, foi preso hoje mais um envolvido na morte do soldado da Polícia Militar, Paulo Portilho. 15 homens participaram do assassinato em maio, em uma área de invasão no Nova Cidade, na zona norte da capital. Dois suspeitos ainda estão foragidos. O William Paiva Cavalcante, de 22 anos, foi preso nesta segunda-feira na Compensa 2, zona oeste de Manaus. Foi depois de uma denúncia anônima. Verificamos que o indivíduo estava realmente em casa, lá dormindo na casa da mãe. Não houve reação. E após uma conversa, aqui identificamos que, de fato, era o indivíduo vulgo sorriso, que teve participação efetiva na morte do soldado Portilho. O William não tinha passagem pela polícia. Agora vai responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver do soldado da Polícia Militar, Paulo Portilho, assassinado em maio deste ano, no Nova Cidade, zona norte. Neste vídeo, ele contou detalhes do crime. Eu estava em dividir, filé. Ele chegou lá querendo comprar terreno lá e os caras viram que era a polícia e mataram ele. Aí ele pegaram, não tem mais raro por nada. O pescoço dele arrastaram ele, não tem, para matar ele, porque ele era policial. Ao todo, 15 pessoas participaram da morte do PM. Dez já foram presas e três adolescentes apreendidos. O morador de rua foi assassinado a pedradas ontem à noite. Foi no Campos Elíseos, na zona centro-oeste de Manaus. O caso é investigado. O morador de rua, conhecido como Neguinho, costumava dormir no mesmo local onde foi morto. No sábado de manhã, ele apareceu por aqui. Ele disse que ia beber, que tinha feito o serviço. Hoje é só a notícia. Segundo testemunhas, a vítima estava bebendo com um amigo em um bar aqui nas proximidades. Os dois saíram do local e caminharam até este ponto. Houve uma discussão e o suspeito matou o morador de rua com várias pedradas na cabeça. O autor do crime, identificado apenas como rebelde, foi preso horas depois do assassinato. Ainda segundo os moradores, Neguinho era suspeito de furtar algumas casas do bairro. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso. O corpo de bombeiros teve trabalho para controlar o incêndio em uma vegetação. Hoje à tarde, na rua Belo Horizonte, em Adrianópolis, zona centro-sul aqui da capital. Foi em um terreno baldio. A rede de energia elétrica da área precisou ser desligada. E moradores do entorno temiam que as chamas se espalhassem. Felizmente, ninguém ficou ferido. E é grave o estado de saúde do deputado federal Sabino Castelo Branco, do PTB. Ele teve um AVC ontem à noite. E hoje à tarde, o parlamentar passou por mais uma cirurgia. O repórter Fred Rocha tem outras informações, Fred. Segundo o último boletim médico divulgado sobre o estado de saúde do deputado federal Sabino Castelo Branco, o estado dele é grave, porém estável. O parlamentar deu entrada aqui neste hospital, no centro da cidade, na noite de ontem, por volta das 11h30, com acidente vascular cerebral hemorrágico. Ainda na noite de ontem, ele passou por uma cirurgia. Hoje à tarde, passou por outra operação para drenar o sangue do cérebro. Segundo o filho dele, o vereador Reis Castelo Branco, que esteve pela manhã aqui no hospital e que também está agora aqui fazendo uma visita, há a possibilidade de Sabino Castelo Branco ser transferido para o estado de São Paulo. No entanto, por enquanto, esta é apenas uma possibilidade, porque os médicos ainda estão levantando este caso, se há condições dele viajar. Hoje pela manhã, quem esteve aqui também foi o senador e candidato ao governo do estado do Amazonas, Eduardo Braga, para prestar solidariedade à família e desejar forças. Sabino Castelo Branco é deputado federal pelo PTB. Ele tem 52 anos, ele é suplente do vice-prefeito de Manaus, Marcos Rota. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred. Depois do intervalo, geração de empregos volta a crescer, mas a taxa de desemprego ainda é alta no estado daqui a pouquinho.